Há uma história que ela vai falar em um templo, e esse templo ele vai ser destruído, passaram-se anos que esse templo ele vai ser feito, um templo novo agora, só que quando esse templo novo ele é feito, porque quando olham para esse templo vão dizer, esse templo não é tão bonito quanto o outro, essa casa não é tão luxuosa como a outra, por quê? Porque a outra casa era com os muros desenhados, os bancos eram diferentes, o ambiente, a casa era maior, vamos olhar e vamos dizer, a outra casa, a outra casa tinha ouro, a outra casa tinha detalhes de ouro, a outra casa era diferente, nem se compara a antiga casa com essa casa, não, eu prefiro a antiga, por quê? Porque a antiga era maior, a antiga era mais luxuosa, a antiga tinha mezenos na parede, a antiga ela era detalhada com ouro, lá que é ouro, tem alguém triste olhando e dizendo, nem se compara, essa casa não tem nada a ver, mas aí eu te pergunto, a casa não tinha ouro, mas eu pergunto para você, e você é bem inteligente para responder para mim, quem é dono do ouro e quem é dono da prata? Se Deus quisesse colocar ouro na casa, Ele colocava, se Deus quisesse encher a casa de ouro, Deus enchia a casa de ouro, Mas por que, pastor, não teve tanto luxo como teve a antiga casa? Porque Deus não queria uma casa luxuosa, Deus queria uma casa cheia da Tua presença, oh glória! Quem olhou e disse, não é como era a antiga, alguém pode abrir a boca e declarar, A casa não tem ouro como a outra, a casa não é grande como a outra, a casa não é luxuosa como a outra, Mas a glória dessa casa, será maior do que a da primeira, repito de novo e quem é esperto vai pegar, A glória dessa casa, será maior do que a da primeira, Quem pegou, pegou, Deus vai dizer, se eu quisesse ouro, eu botava ouro, se eu quisesse luxo, eu botava luxo, Mas quem disse, que Deus quer luxo, quem disse que Deus quer ouro, Deus não quer ouro, Deus quer adorador, Deus não quer luxo, Deus quer crente que adora, e ao que tem crente que adora, a glória se torna extraordinária, Não posso declarar algo na Tua vida? Não pode? Vai faltar dinheiro? Pode faltar, vai faltar luxo? Pode faltar, Mas uma coisa é a certeza, a glória de Deus, não faltará na Tua vida, a glória, alguém pode olhar para você, dizer, não tem nada, Mas eu declaro pela autoridade de Deus, não tem nada para o diabo, mas tem tudo perante aos olhos do Senhor, a glória, Porque aos olhos de quem está no mundo, ter tudo, é de luxo, mas para os olhos de quem está em Deus, não é de luxo, é de tudo, Mas ter Jesus é de tudo, A glória, declaro e termino aqui, pode não ter nada para os olhos humanos, mas Deus está dizendo, não tem tudo, Oh glória, nessa casa que é teu coração, não falta minha presença, oh glória, então não se preocupa, Deus está dizendo, para calar a boca do diabo, a glória que eu derramei sobre você, vou derramar uma glória maior na Tua vida, Eita glória, me arrepiei para dizer isso aqui, a glória que ele vai derramar agora, será maior do que aquele que já tem derramado, Deus está dizendo, não se preocupa, glória, para calar a boca de quem olha e te aponta, Deus está dizendo, Vamos olhar e vou dizer, ela é diferente, ela é diferente, há uma glória que repousa sobre a vida dele, E eu posso dizer, quem olhou e não deu nada, vai olhar de novo e vai dizer, me conta, da onde vem essa alegria, Me conta, da onde vem isso que você sente, a glória, Deus está dizendo a minha glória tão extraordinária, Que quem apontou agora vai dizer, eu vou com você, aleluia, Deus está dizendo, além da glória ser maior, a glória vai impactar, E quem apontou vai vir, vai vir conhecer a glória, aleluia, Deus está dizendo, então não se preocupa, Porque o que eu tenho na Tua vida é tudo, diz o Senhor.